Como é que funciona esse processo para o militar chegar até o generalato? Porque a gente sabe que não é um processo simples. Não se cria um general, vamos dizer assim, de uma hora para outra. É um processo que inicia desde a AMAN. Então eu queria perguntar para o senhor, general, como é que funciona esse processo para o militar chegar até o general? Uma informação, Tiago, do efetivo do Exército Brasileiro, o número de generais corresponde a 0,001%. Mas como você citou muito bem, quando você traz isso para os oficiais, é 0,1%. Quando você traz isso para os oficiais de academia, militar das agulhas negras, porque os oficiais podem ser oficiais temporários, oficiais médicos, oficiais do QCO, tem uma gama muito grande. Mas quando você traz para os oficiais da academia, normalmente saem dos 400 que cursam a academia, 20 vão sair generais, ou seja, 5%. Desses, somente 2,5% saem general de divisão. E dos 400, somente 4%, ou seja, 1% sai general de Exército. E essa avaliação, ela começa desde o primeiro dia da sua atividade militar. O resultado que você obteve na academia militar, que é uma escola de formação, na ESAO, que é o aperfeiçoamento, na ECM, que é um doutorado, e todos nós também do Exército, a cada seis meses, nós temos uma avaliação de como foi o trabalho, o desempenho profissional, nesses seis meses. Então, dessa junção de resultado nos cursos, classificação nos cursos, resultado no desempenho profissional, vai colocando todos os oficiais numa hierarquia. E eles são analisados por uma comissão, quando já são coronéis, e aí procura uma seleção difícil, porque muitos reúnem as condições de acessar ao generalato. Mas, como eu estou lhe falando, existe um número de generais, e esse número, ele, cada vez que alguém vai para a reserva, é preenchido. E, a cada ano, dos generais, obrigatoriamente, 25% vai para a reserva. Então, dessa forma, nós temos uma renovação constante. Os generais ficam quatro anos como general de brigada e são avaliados. Aqueles que vão ao general de divisão, ficam mais quatro anos, o que dá oito anos, e são avaliados. E aí, aqueles 1%, quatro, vão ao general de exército e ficam mais quatro anos. E depois, compulsoriamente, se aposentam, para que a oportunidade possa ser dada a todos. Entendi. E, general, o senhor falou que os generais, os coronéis, eles são avaliados. Os generais, eles são avaliados também, para saber se eles vão ser promovidos ou passaram para a reserva. Quem faz essa avaliação? São os próprios generais? Como que funciona isso? Essa avaliação, normalmente, é realizada pelo superior e hierárquico. E também existe uma avaliação paralela. Aqueles mesmo, da mesma turma, também fazem uma avaliação. Então, você tem uma avaliação do seu desempenho pelos superiores e pelos seus amigos de turma. E disso tudo, soma-se também a esses resultados a que eu já me referi. Entendi, entendi. Então, a gente pode falar para o jovem, que está hoje se preparando para prestar um concurso da SPSEX, por exemplo, que, lógico, isso vai acontecer daqui a 30 anos na carreira dele. Porém, se ele já tem como objetivo um dia ser um general, é interessante que ele já comece a se dedicar bastante desde a SPSEX, porque tudo isso vai ser levado em consideração lá na frente, né, general? É, eu digo que o objetivo, né, de quem entra na carreira, não deveria ser... Ah, eu tenho como objetivo sair general. O objetivo é que ele tenha um ótimo resultado nos cursos, é que ele se dedique efetivamente, que ele saia entre os primeiros da academia, que ele saia entre os primeiros da ESAO, que ele saia entre os primeiros da ESM e que também, no seu desempenho do dia a dia, ele procure se empenhar ao máximo. O resultado, como em qualquer carreira, ele surge naturalmente. Se uma pessoa, um médico, um militar, um engenheiro, ele é efetivamente dedicado naquilo que ele realiza, com certeza ele vai lograr êxodo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí